Então, primeiro ponto a pensar do seu negócio ou do seu projeto. Quem aqui tem um projeto? Levanta a mão. Quem aqui tem um negócio? Legal, então vai servir para quase a sala inteira. Então, olha só, primeiro ponto. Estabelecer novas metas e os ganhos com uma ideia criando um quadro, um projeto a ser realizado. Então, se você disse aí que você tem uma meta ou que você tem um projeto, você está fazendo exatamente isso. Estabelecendo metas, dentro de um quadro, esse quadro pode ser um projeto ou pode ser um negócio e você pretende realizar isso. Correto ou não? Legal. Aí a primeira pergunta é o seguinte, qual é o projeto dos teus sonhos? Qual é o projeto dos teus sonhos? O que você vislumbra com isso? Todos nós temos, sim ou não? Às vezes o que eu estou dando o nome de projeto ali pode ser qual é o negócio dos teus sonhos. O que você imagina? Então, tem gente aqui que imagina ser um palestrante. Esse é o teu projeto, dos teus sonhos. Quem aqui pensa em ser palestrante? Levanta a mão. Eu também. Quem pensa em ser treinador? Levanta a mão. Tem gente que quer ser treinador, não quer ser palestrante. Saiba que são mundos diferentes, tá? Então, toma cuidado porque você fala, treinador é uma coisa, palestrante é outra coisa. São coisas diferentes, tá? Depois dois, o que está presente no momento da realização? Quando você pensa realizar o teu projeto, ó, me tornei um treinador. O que você entende que estará presente com você no momento que você se tornar um treinador? Ou um palestrante? Quando você fala assim, pô, cheguei no nível que eu queria como palestrante, ou cheguei no nível que eu queria como treinador. O que você acredita que você vai ver, que você vai ouvir e que você vai sentir? Eu quero esses indicadores sensoriais. Por que é importante isso? Porque, às vezes, você pode chegar onde você almejou e onde você queria chegar, mas o que você escuta não te agrada. Talvez o que você vê não te agrade. E talvez o que você sinta como realização de chegar onde você chegou, talvez não seja agradável. Então, por exemplo, você pode falar assim, pô, legal. Ah, eu vou chegar no patamar que eu queria como palestrante e o que eu estou vendo? Pô, eu estou vendo eu viajando pra caramba longe da minha família. Estou afim disso não. Então, eu tenho um problema na realização do meu estado desejado. Entenderam ou não? Sim ou não? Importante pensar nisso sobre o seu projeto. Três. Pra que você está fazendo isso? É pra você? Quem não lê o lucro certo, leia. Então, a parte que eu digo no lucro certo é o seguinte. Não seja apaixonado pelo teu negócio. Essa história que muita gente diz, tenha paixão pelo seu negócio, eu digo o contrário. Não seja apaixonado pelo seu negócio. Não seja apaixonado. Por quê? Porque a paixão cega. A paixão cega. Você sai de si. Você tem um sequestro emocional, você tem um sequestro cognitivo, você tem um sequestro da alma, do corpo, do juízo. Não é? É ou não é? Então, a paixão cega, o que eu falo? Ame. Porque o amar é igual a relação pai e filho, mãe e filho. Você ama e corrige. Você ama e dá uma dura. É ou não é? A razão, no amor a razão está presente. Na paixão, não. Então, eu sempre digo, não se apaixone pelo seu negócio. Ame o seu negócio. Porque aí você vai agir de uma maneira diferente. Ame o seu negócio.